E aí galera, bom dia, 11 e 15 da manhã, deixa o meu óculos aqui, porque esse asfalto é branco, tá brilhando demais, 39 graus, 11 e 15 da manhã do dia 13 de junho e 13 de 6, sábado de manhã, estamos no estado do Rio Grande do Norte, logo, logo passando aí para o estado da Paraíba, passa aí para o Pessoa, na BR-71, próximo dia Recife, daqui a pouquinho estamos chegando, é complicado aqui, tranquilo, vista tá boa, um pouco de movimento, estou com 16 vídeos ali para postar, mas a internet está muito ruim, então não sei, conforme vai dando eu vou postando eles no YouTube, e vou postando os links para vocês aí, na comunidade, vamos, estamos próximo aqui, deixa eu ver que cidade está limpa, próximo parquete aí, já está na hora da boia, quase, vamos achar um comedor aí para nós, fazer um gordurame aí e comer, essas pontes, gente, fala rio, rio, não sei o que, não tem nada, é só a ponte mesmo, o rio já secou faz tempo, aqui no Nordeste existe milhares de pontes, que de rio, não sei o que, rio, não sei o que, mas não tem rio mais não, sempre foi tudo, vai colocar aqui aqui, Goianinha, aí para frente, retorno para Natal, acho que aqui é Goianinha, retorno para Ares, A internet viva do estado não pegou aqui devendo a Goianinha, por isso tem Goiana, é Goianinha, área urbana de Goianinha, devagarinho, tranquilo, parando bastante, aqui vai acesso a praia da Pipa, a famosa praia bonita, aqui só, muito conhecida no mundo inteiro, aqui é a cidade de Goianinha, passar o período de Goianinha, 60, 70, devagarinho, pra filmar pra vocês, fazer os vídeos bem bacanadinho, aqui ó, chachinho bacanizado, hoje aqui raparinho, pegar um ponto de wi-fi bom, meus megabytes, já estão no mico ali, eu tô só com 8 megabytes, e a renovação do meu plano é só dia 25, eu tenho uns tempos lá, mas eu tenho que poupar, eu tenho que achar um wi-fi bom pau de vídeo pra vocês, deixa o povo de Goianinha, Pronto, deixa o registrado aí, cidade de Goianinha, tô doidinho caçando wi-fi por aqui, não tá fácil, Dizem que lá pro sul lá tá, tá chovendo, acabei de ligar pra mulher lá, dizem que lá, de monte de choveu o dia todo, beleza galera, vamos fechar o vídeo aí, só pra deixar o registrado, uma consta aí no currículo, não sei não, rapaz, tá só pra segurando aí, eu acho que eu vou baixar uma praia aí, eu tô aproveitável, sozinho tem graça na praia, né, como é que tá a resolução aí galera, o áudio e tal, beleza, melhorou aí, eu não tô pondo ele com a sua capacidade de resolução total no YouTube, porque eu tô compactando os vídeos, pra gastar menos, então as vezes o vídeo é 400, 500 megabytes, eu compacto ele aí pra 60, 70 megabytes, mas ele ainda fica em HD, talvez não fique com a resolução 100%, né, mas é o que temos pra não ter muito gasto e fazer bastante vídeo, o comércio já tá tudo fechando as portas, e depois do almoço e trabalho aparece, beleza galera, vambora, vambora vamos pra essa cidade aí, porque se eu não parar um porto aí, como não sai, pronto, deixa eu chamar um pouquinho pra vocês, né, fechou, e aí, Obrigado.